Oi gente, eu sou a Gabi e a receita de hoje é um bolinho de carê ou carê pan. Mas assim eles falam só lá na terra da Bruna no Japão. Ariba! Vamos começar pela massa do nosso bolinho. Em uma tigela a gente vai misturar a água com fermento e reservar. Em outra tigela a gente vai juntar uma parte da farinha, o açúcar, o ovo, a manteiga e o sal. Daí a gente mistura bem com as mãos mesmo até incorporar tudo e ficar tipo uma farofinha úmida. Aí a gente junta aquela misturinha do fermento que foi reservada e mistura de novo. Agora a gente acrescenta o restante da farinha e sova bem essa massa até ela ficar bem lisinha. Aí é só cobrir com um pano e reservar ela por mais ou menos 40 minutos ou até que ela dobre de tamanho. Enquanto isso vamos preparar o recheio do nosso bolinho. Em uma panela a gente vai aquecer um fio de azeite. E selar a carne até que ela fique bem douradinha. Aqui a gente usou a carne bovina, mas vocês podem fazer também com carne suína ou até mesmo vegetariano. Pode substituir a carne por cogumelo ou simplesmente não usar carne. Agora acrescenta a cebola e refoga até que ela comece a ficar transparente. Depois acrescenta a cenoura e a batata e refoga tudo por mais uns 3 minutinhos. Agora a gente vai acrescentar o carê. Pra quem não sabe, carê é tipo um curry, só que japonês. É, né Bruna? A gente encontra esse pronto em mercadinhos japoneses ou até em alguns grandes mercados. Agora a gente vai juntar a água e misturar tudo delicadamente até que esse tablete de carê dissolva bem. Cozinha por mais ou menos 30 minutinhos pra apurar o sabor e engrossar bem esse caldo. Aí é só reservar pra esfriar. Agora a gente volta pra massa. A gente vai dar uma sovada rápida nela de novo só pra tirar o ar. Aí faz bolinhas com a massa e na mão mesmo tu abre ela assim pra botar o recheio no meio. Aí recheia ela com o carê e fecha assim com a ponta dos dedos bem direitinho pra não abrir. O formato fica parecido assim com croquete, tá? Agora a gente passa nossos bolinhos no ovo batido e depois empana eles na farinha pancô. Pode ser farinha de pão, pode ser farinha de rosca, mas a pancô além de ser mais crocante é uma farinha japonesa e nós estamos fazendo uma receita japonesa. Agora é só fritar por imersão no óleo quente até que fique tudo bem douradinho. E tá pronto o nosso bolinho de carê. Façam em casa, impressionem os amigos, mostrem pra eles que não só de sushi vive a culinária japonesa. Espero que vocês tenham gostado, comentem aqui o que acharam. Um beijo, tchau!